E aí pessoal, beleza? Então você já tá ligado, né? Estou falando em todos os vídeos, projetos 60 dias, reagindo a uma hora de batalha de rimas, então bora reagir a mais uma hora de batalha de rimas, com várias batalhas insanas, fatais, bate-voltas, rounds absurdos, então bora lá, dar continuidade nesse projeto, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, então bora lá, deixa o like e se inscreva. RimaSoloHD, eu não sou esses caras, aqui nessa sina, não quero saber de onde vem, se é maior campeão, se tem ou não tem disciplina, tudo que eu quero é que aprenda, enquanto sua plateia ensina, e por isso que eu quero é não falar de passada, apenas trocação de rimas. Para de balela, isso é a sorte, pra mim você é um adversário como qualquer um que eu matei essa noite, então melhor você não começar porque eu quero a glória, e se eu colei no Ana Rosa depois de alguns anos, é pra sair com a vitória. Então saia com a vitória, porque você não entende, meu mano, que você só vive de falsa glória, você vive só de falsa história, não entende por isso que você vai perder, eu ganho moralmente, se você quiser eu dou a folhinha pra você. Presta atenção, que esse verso eu já pisco, você acha que eu preciso da sua ajuda, minha folhinha eu mesmo conquisto, você tá de brincadeira, eu tô na minha, me dá papo de MC, não de jurado, Sério mano, sem ladainha. Mano, você não entende, por isso agora eu sou um návio sem cais, eu não sou jurado, eu sou MC, não morro minha mão, só minhas cordas vocais, você vai ter que te ver. Acabei com a sua sorte, eu não sou jurado, você que contra mim tá jurado de morte. Não, você encerrou ela, tá gostando das suas cordas vocais? Hoje eu vou te enforcar com elas. Você sabe que eu vou avante, acorda guri, você tá perdendo pro cante. Me belisquei e aí acordei, por isso que hoje em dia eu só sei que o beat parou e eu sei que nada sei. Você tá me enforcando com minhas cordas vocais, eu vou adiante, só apisim pra eu morrer comigo mesmo e nunca pro cante. Paro pro cante, faço improvisação, o beat parou, calma, o próximo é seu coração. Só que eu vou avante, esquece o cardíaco, hoje o ataque é do cante. O coração parou, isso pode crer, mas depois de um tempo eu fiz desfibrilação e ele voltou a bater. Assim como esse beat, você não entende, por isso que vai cair. Não é que o beat parou, ele fez silêncio pra conseguir me ouvir. Aí, você achou o que? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir porque sua adquistão é uma bosta. Aí, tá ligado meu mano que eu vou avante. Agora ele parou também, a diferença é que o beat é fã do cante. Conta pra que eu não te triturim, vim pra destruir, te instruir, a não fazer as rimas vazias. Senão vou passar o pisturi e te transformar em fatias. Rimas enfadonas, não só ênfase. Saiba meu mano, então se emponha e da minha frente te retiras. Eu não colo com polícia, mas te transformo em tiras. Já tá tranquilo, isso aqui é uma batalha. Eu te deixo em detalhes, eu não comento falhas. Não falo com otários, aqui nessas batalhas. É por isso que hoje eu te enredo, só me falha. Cante, não, sim, cante. Pegue o microfone e depois cante, rima verdadeira. É assim que você faz o ouro. Pega palavras parecidas, fala elas e fica famoso a sua vida inteira. Não quero pensar nesse pistola, fugido. Não quero pistola sem sentido e fugido. Você me transforma em rimas mentiras. Mentiras, por isso que agora é apenas um invertido. Tiras, tiras, de tiras, de tiras, aprendi a tiras rimas boas na minha cabeça. Que derrubam tiras, você entendeu meu nome. E essas mesmas rimas que derrubam tiras vão me levar pra motivas. Se for curir, na primeira fase e na segunda fase. Com um pensamento tão raso, por que você cita tanto meu nome? Cante, quer uma dica? Quando invocar um monstro, saiba domá-lo. É um pensamento que eu mais amo, nunca foi definente. Em um momento onde eu nem sei o que eu vou falar, então eu deixo o cu em minha mente. E vejo que meu oponente é a mesma fita, pistola e real, eles dizem. Mas você não entende, meu parceiro, por isso vocês são só aprendizes. Néfi contra Néfi, por isso a pintura é rupa, esse nosso legado é o passado. Mas eu tenho o presente na minha frente, não fico alienado. Eu tô visando o futuro, se você não entendeu, eu explico pra gente. Só que eu tô vivendo tudo isso ao mesmo tempo, pistola e presente. Eu sou um monipresente, demônio assassino da rima japonês. Se você não me entende, eu sou o cara que te transforma em preguês. Você se engana, acha que é bagana, meu rap é fama, que põe nessa fama. Se você não entendeu, então me chama. Eu tô tipo o poder da gente gama. As ruas de chapa, nego, são sangrentas e elas todas gemem, fedem a medo. Sente que desde o enredo, que eles todos escreveram. Eu já não posso perder, porque o time é zoado demais e eu sou um antagonista. Então parceiro, eu sei sempre eficaz, eu só boto o meu nome na pista. Quem que tá é nóis? Eles já falam, eu só tenho minha voz. E a zona sul, mano, como espartanos, por todos eles gritam só os Raul. E nóis vai fazendo valer, porque não tem mais nem como correr. Eu tô nessa da fita, sei que dois mestres se enfeita, mas só a dinastia conquista. Por isso mesmo, irmão, pela sequência dos meus, por aqueles que não estão. Por todos esses que sabem que essa porra também é um caldeirão. Pra fazer a magia valer mesmo, toda quinta isso é um TBT. Porque eu vivo isso, mano, eu aprendo. E esse bagulho eu vou até o dia que morrer. Tanto flash, que eu fico até desnorteado. Aqui eu me sinto iluminado. Cada aí é um sonho realizado. E aqui na frente vai ter todo sonho frustrado. Tanto flash, te deixam desnorteado. Acho que para ser artista não tá preparado. Por isso agora, você morre pro nosso fote. Vai sair com a folhinha, você com escolhão. Jamais, pois pra mim isso é ótimo. Tá desnorteado, meu parceiro. Pode usar meu óculos. Pois hip-hop é compartilhação dessa sina. Eu empresto meu óculos, você devolve minha rima. Eu tô fazendo sua rima. Ô, 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 ô. Não, não, não. Que mais de três? Três, dois, um, rima. Usando a sua rima, que legal. Você prestou um óculos pra ele, mas é um óculos sem grau. Tem duas flechas ali? Eu não tô entendendo. Também tem duas flechas aqui. Vai perder, vai sair correndo. Nunca, eu não vou sair correndo. Preta que não tem dó. Sem por cento veneno. Sem moda, disso me irrita. Quer falar o quê? Se é carregado, mochilinha, me batida. Só que eu já espero. Como carregado, ganhamos valendo de dois a zero. Preta o veneno, tem que ser, tem que pá. Então já volta o famoso, bateu que te carrega. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô Fica com a falta de postura, mas agora eu corrijo na elegância Eu corrigi porque toda vez você manda a mesma rima, isso aí é redundância Então Croy melhore, faz a rima pesada e manda um perimbolo Ele entende sobre console, mas hoje o Prado vai ser sobre consolo As ideias da rima, você critica a putaria Só que cê manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia Do irmão que saiu, eu te conheço e é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus, quando era sua dupla e ficou legal Ficou legal, mas mesmo assim, mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás e você pegou ali e cê mandou agora Eu não vou passar pra mim, tá um disco de tru Tá ligado que agora eu faço jus, se eu falo de Jesus Mas não pra ganhar a batalha no pescoço é cruz O pescoço tá o vinte e três e você é um bota Cê tem vinte e três com vida no peito e eu sem morte nas costas E fica mano a fita, por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima, então na aldeia não tem vinte cá Não tem no seu, porque no meu bolso tio tá tendo Então agora vê o cê não me entendeu, porque agora eu tô absorvendo Sobre os vinte cala da aldeia, sabe que agora mano eu não me queixo Não sabia nada de videogame, aquela premiação que me deu o playstation Então agora apanha e perde o antagonista Agora sabe jogar o playstation comigo, aprende o jogo da vida Vai entender qualquer fita, por isso agora eu vou te dizer Você falou eu não tenho, eu não tenho, só que eu vou ter e eu vou conceber Que porra de jogo da vida, na batida, a batalha acaba agora Foda-se eu indo ir pra machiro, isso é punch, tem que tomar, chora e vai embora Tá ligado, eu não tenho a Priscila, eu não tenho playstation nem jogo Mas o Prado tá na sua mochila Eu nasci o Prado na mochila, por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila em tudo, cê tá nas costas do magrão Isso mesmo que eu vou te bater, por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante, a mochila é cheia, mas de conteúdo Sem maldade, chamou de famosinho, percebeu Sendo que o cara tem 500 mil a mais que eu Você é mais famoso, mas tem história triste Estadual Pro, o melhor é o que não desiste Agora a batalha é de seguidor, então eu vou mostrar Que o neguinho aqui tem valor, eles só me atacaram Durante esse round, aí o JP, quem que é o mano, underground? Mano underground tem monstro por todas as vielas Mas não é você porque cê só me viu na stela Chamou de famosinho, rimando com Lundela Eu não sou famosinho, eu sou o ato da favela Falou que eu devia chamar o Barreto, agora cê me deu dó Essa foi sua forma de garantir o primeiro round enquanto desmereço o menor Da hora, mano, cê quer me ganhar com clichê? Assuntão, mais ou menos? Cê perdeu porque o pro está ruim também Você devia ter chamado o Bremon Peraí, era de merecer, mas não entendeu Então nesse momento o Bolívia desmereceu Quem apanha pra ele ou quem apanha pra mim O melhor do underground e o melhor do mainstream Sempre eu moco ela, quem é o foda Desmerecendo a favela Da onde eu sou o porta-voz da viela Eu não me intitulei, a pessoa não pode representar aqui dela Que representante, que interessante Trabalho bastante, que engraçado Cê é semelhante, por isso que antes agora cê vai ser amassado Ele falou do Bremons, não rouba minha brisa Não chamei pra minha dupla, eu pus ele na minha camisa Nossa Ó, 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 ó Ó que foda Ao invés de chamar pra ser dupla e pra compactuar Por isso que ele não é verdadeiro Preferiu pra não me estampa pra ver se ele luka com a cara do próprio parceiro Cê não falou que eu carrego um humano? Por isso agora você é um cuzão Vamos ver quem que carrega quem do terceiro com eu te carregando pro cachorro Que acerta? Geraldo, geraldo Inácio, três, dois, um É Batalhas ao vivo, não solamos bastidores Vocês pra mim são os melhores E atualmente percebam que trocamos cores Mas aqui a gente não vai trocar os valores Vocês são as mesmas presas, só trocaram os predadores É, não cansa de apanhar nunca Apanhar mais igual das vagabundas Por isso, cê não acompanha e cê não frisa As cores dos nossos corações parecem seu cinza Parece o seu cinza, um céu rancinho, uma nuvem Mas o meu rap tinha que tá lá no Museu do Lume E vocês sabem bem, por isso que não tem edema Você trocou sua cor porque é o laranja do sistema Ele é o laranja, ele é a maior na frente de qualquer MC Sendo ele o JP, sendo ele o NNI Não tem problema, isso aqui eu tô na trilha Se vocês dois não representarem, eu vou expulsar da família Pega o barulho 3, 2, 1 Trocar as cores, só que não é questão de vitíligo Ele quis falar de cores, ainda bem que eu sei sobre o colorismo É questão de juntar as cores A brisa pra esse trouxa Que tem que juntar o vermelho e o azul pra chegar nesse roxo É, então nem vocês juntos vai chegar no meu nível Eu falo que você é fraco, mas eu sou meu físico Eu falo só no espírito, você pensou que era bom Sabe por quê? Que eu trouxe meu momento Liderança e raiva, não glir de sabedoria e sentimento É, de sabedoria e sentimento Tá ligado que vocês não tem, não convém Quando eu rimo meu mano é de empem Sim, por quê? Sabe por que você perde a esperança? Você tá tendo só um minuto de sonho Por você tá na posse da liderança Existe um esgoto no sul Existe um esgoto no leste Ele quer me expulsar da família Sendo pior erro eu pensar que você é o mestre Entendeu? Sabe por quê? Que eu vou ter que te explicar Já que você não é bom em fazer isso Eu coloco sua mente no lugar Bate calma, família Você perdeu a namorada e perdeu o nacional O que eu perdi foi mais do que a taça de uma copa Sabe qual a diferença das nossas derrotas? É que você perdeu coisas que você pode ter de volta Essa que é a caminhada Por isso eu tô num round Não queria que o estadual entrasse no debate Mas sim, você ganhou uma no underground Você ganhou do Naruto, mas perdeu o patiçonade É de patiçonade, mas isso não é anime E eu já te disse, amigo, que a minha vida é um filme Na FMS, você cometeu um crime Tomou um pau pro Sasuke, o mais branquero do anime Então, na minha vida eu não falo nada Porque a JP, eu pensei em outra parada Não perdo de volta, minha vida se reforma Vou ganhar a BDA e sua volta de outra forma Eu ganhei, eu perdi pro Kanti sem cautela Mas ganhei da KM, você viu o que eu fiz com ela Por isso que agora eu tô na atitude Eu perdi pro Sasuke, pro Klassico, mas ganhei no Chiputa Só que eu já falei que minha vida é um filme E esse filme, no caso humano, é de Angolivre E é por isso que agora eu mostrei desempenho Ganhei na sua irmã e perdeu pro Senhor de Engenho Não é o Senhor de Engenho, eu nunca vou aprender Mano o Senhor de Engenho, eu mando se fuder Não tem Senhor de Engenho, mas na minha quebrada Pro Kanti eu devo desculpa, pra você eu não devo nada E agora que eu entendo meu papel na rua É te explicar que para o Kanti não deve porra nenhuma Você tem seu corre e tem sua caminhada Se fosse outro seu lugar, ninguém tava falando nada Ninguém tava falando nada, eu quero que se foda Você, o hype e essa porra toda O hype não tava quando eu perdi na quebrada Meu mano, é muito mais que improvisado Eu sei que isso aqui que nós não é à toa Quando eu ganhei de você, eu vi que a morte quase mata uma pessoa De um corrente que chega direito Então eu tô pra dizer, você perdeu lá, mas te respeito Pou, 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 pou Os tias tão se enfrentando Nego, eu sei que nós tem o mesmo plano E por isso mesmo nós arrumamos ao progresso Que todos eles já falam Que o sucesso é aquilo que mata Mas mano, regresso Tá em você achar que a fama é a mulher ingrata Porque nego, ela se sente alicia Deixa você uns dia perdidão Mas tudo isso nego, ela te coloca na sua frente Como opção Por isso mesmo, antes da fama vir Você tem que se conhecer Porque nego quer conhecer uma pessoa Então dê a ela o poder Ela vai ver que o mundo tá bem na sua frente Eu tenho um mundo na minha mão com meu tela Eles ficam falando caralho negão Eu só vi te rimando na tela Mas mesmo assim quando eu tô na rua Nego eu ponho por minha favela Fazer isso valer porque sabe negão Eu não posso correr, eu só tenho minhas pernas Isso é uma coisa que às vezes me faz até cair em contradição Eu olho o mundo literalmente na minha mão Mas eu vejo os baba-ovo A vontade de bater palminha e acabar com tudo Para começar de novo é grande Mas não é isso que eu faço Mure seu mato os cabaços Eu sou a própria kriptonita Mostrando que seu peito não é de aço Se você não entendeu Olha pro seu próprio umbigo Nele a pega em vista Você não é um antagonista Você é uma anta egoísta Que acha que é a mesma fita Não sei o problema, mas é a mesma fita Caramelo, caramelo Que responde se você late ou se grita Eu vou te falar que eu jogo agora Ração dentro dessa sua marmita Eu tô comendo rimas E é aquela sua favorita Rima de 3, 2, 1 Minha inspiração é o Big Mike Sem raiva, mesmo assim eu vou ser o melhor É por isso que eu mando que eu vou seguir minha caminhada Eu sei de parte É por isso que vai apanhar O Big Mike nos 2026 Eu tenho mais Cicolinha, respeito quem fez o que a gente fez Agora viu que deu trabalho Seu terceiro round Nem que o rima faz caralho Agora eu quero ver Vocês me diferenciam Eu tô aqui na sua frente JP correu porque Eles me diferenciam Calma, calma, calma Mano, tem só dois Tá se emocionado Você vai perder depois Eu não era o ruim Nós não ia perder E aí, guri, caralho Tá correndo por quê? Rima de 3, 2, 1 O guri não correu Ele tá aqui do meu lado Ele é porta-voz Nunca que vai ser calado Ele cortou meu cargo Atitude de arrombado Pra mim foi Se erro porque é safado E pra mim você É o mano chavado Se a vó ainda tá rima Porque cê é um arrombado Eu falei do guri Cê falou do JP Que cê usa pra ferir Também vai ferir você Mas não se esquece que o Grêmio é uma premiação E o Senor mancha muito mais A palma da mão Realmente não dá rima no Kubaski Que ele é meu parceiro Que salvou no ataque Bebê há 7 anos A gente chegou forte Espere a parte 2 Na Norte Ragnarok Só se não ocupara Ainda pra perceber que a rima Você prepara Aê, Grói Quando vai trilhar o seu caminho Você se tá assustado Eu me careço Sozinho Entendi o seu ataque Eu que se trouxe o cara Mas quem chamou o Basque Quem que chamou o Basque E não falou de mim Tô até mole esperando Cê falar do Mateuzinho Eu falo do Mateuzinho Tá fazendo história hoje Cantando o Neguinho Digo assim Aê, Neguinho Tô tendo uma nação de prosa Hoje é o dia que o menino Cantou o Ana Rosa Aham, aham E mais em 3, 2, 1 Você disse que eu sou dinossauro Eu sou uma fera dócil Você sabe que nós é amigo Mas nós não é sócio É como um dinossauro Você vê um fóssil Pois quando eu morrer Geral vai ter que estudar meus ossos Pra entender Como que eu pensava Pra entender O que o Jota pensava Que a multidão não viu Sou dinossauro, não Eu sou um dragão No futuro eles falam Cara que cuspe fogo Ele existiu? Ele existiu? Ele morou no Brasil? Não, não Ele é o cara que o Apolo extinguiu Porque é como treinar o seu dragão Com o oponente Cê ficou banguela Olho por olho Dente por dente Porra É desse jeito que eu faço Pra dinossauro Só pra um vai ter um espaço Por isso eu acabo com essa praga Dinossauro eu tô tirando sarro De MC que cola Só quando vale vaga Não vale vaga Daqui eu vou ser residente Pela minha quebrada Namorada e parente Olho por olho Dente por dente Se falta olho eu enxergo a alma Se falta dente eu mastigo a gente Você mastiga a gente? Eu não entendi meu mano Sabe que cê é no oponente Por isso que cê tirou essa do estojo Mastiga mas depois você vomita Que o flow do Apolo tá um dojo É um nojo? Não é um nojo sim Se esse flow do Apolo é um nojo Meu mano eu sou Dralim Eu mastigo a gente E mato o MC Agente do FBI Polícia aqui Polícia aqui Por isso aqui você perdeu No momento você sabe Que cê se comprometeu É MIP Por isso que eu te executo Realmente cê morreu Homens de preto eu tô de luto Homens de preto eu tô de luto Mas você não repele Por todo o instituto Ou no IML Pelo CROI, pelo BASC Também pela Marielle Eu sou homens de preto Até na cor da minha vida Você é homens de preto Oh 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 Aí, aí, aí Oh 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 Aí É, e eu também tô pelo gueto Tô pelo povo preto A luta, a causa, o lugar de fala Eu respeito Mas aí é que o Valor deu trabalho O melhor MC do ano é japonês É amarelo e rima pra caralho E a vida inteira é tipo Aprendi com você É verso como proceder E quando você é criativo Me mostra como eu devo ser E quando é repetitivo Me mostra que sim que eu nunca quero ser Eu aprendi a perder, a vencer Por isso que agora Tô aqui perante o povo Mandou trocadilhos em 2010 O tempo passou, geral esqueceu Você chega aqui, bate no peito e manda de novo Achando que isso é foda, só foda não é Por isso mesmo eu te ensino uma ideia louca Você tá achando que curi É o que? Suporte pra você não tirar a merda Do meu nome da boca? Eu achei o seu freestyle meio morno Eu vim quebrar sua artéria E foi esse jogo de palavras Que tirou minha família da miséria Sinceramente eu consigo Você tá achando meu mano Falando que aprendeu comigo Sinceramente você me irrita Sua vida te leva pra Maldivas As minhas são malditas Sinceramente meu mano Você é o capaço Falou do mundo nesse pedaço Faço o clima e te arrebaço Eu enfoquei o monstres ódia Separei ninguém com um pedaço Você é povo Você aprendeu e aprende de novo Sinceramente meu nome é o prossimo Isso é freestyle de cultura Antes foi eu E hoje é você Que aprende comigo Tô tranquilo e calmo Chego na noite Amasso Glaubim Você vai virar alvo Corpo de meu mano Logo é um gui Roubei a bike Eu sou um malvo Mais suave nós estamos aqui Mano eu tentei Treinei Foi tudo de free Tudo de free Amassando esses caras Que não tem que ir Tudo de free Você é louco e lins Cara tá falando Eu vou ser quem fit Tudo de free Então não tá foda Mas vamos aqui evoluir Agora é minha vez Já deu você Comédia Sai daqui Porque você é fraco Você tá ligado Eu sou o baque Sempre que eu passo no beat Pode ir pra que nós dois é de Guarulhos Pode ir pra que nós é mesmo africite Mas eu tô no apetite Para o antes que seu coração palpite Dora e eu vi Você perde pro magrão Mas ele lhe dopreu O JP é seu limite Meu limite é o céu Você vai pro réu Porque esse cara é muito fraco E rima ele não cumpre com papel Mas deixa que eu passe essa fita comum Porque esses dois é bumbum Ele falou que eu vou virar alvo idiota Eu já nasci sendo um Você não vai entender como que é Essa é a parada Por isso mesmo é que eu vou batendo nesses caras agora Porque eles intitulam de piada Ah não é tu 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 decorada Por isso mesmo que cê está no meu bolso Pisando na calçada sagrada Ah Isso não é calçada da fama Por isso que eles querem grana Esse cara acha que tá preso na escama Mas o final deles vai ser na lama Então Levanta da cama Trouxa Não perdi nada pro rap Mas ganhei muito fazendo Desacreditavam que eu voltei vai vendo Tô aqui Hoje em dia Eles não tão escrevendo A história que eu tô fazendo Do Romeu eu sou o veneno Já perdi muito pro rap Mas também já tô ganhando Eles acharam que eu ia embora Mas nunca me viram voltando Ah Porque nunca saí daqui mano Esse roteiro seu eu tô ciente E eu já li E se eu morrer Quer dizer que eu não volto? Discordo disso antes, durante e após Se eu morrer Tô perpetuando o que outros fizeram E garanto que outros moleque vão ser minha voz Ah Se você morrer Outros vão ser sua voz Mas ninguém vai fazer por você Por isso Você é só sequência dos antepassados A antepassada é você que acha que acaba o seu legado Eu dizia o oposto disso Por isso que agora eu demonstro meu compromisso Se você não compreendeu Eu falo que eu vim do ventre E sei que ideias da prova de bala vivem pra sempre Fiz por muito amor e também por compromisso E depois, mano, com amor eu chego e falo Compro isso Porque É um por amor, dois por dinheiro O terceiro pelos passados O quarto pelos maloqueiros Rima de três, dois, um Rima A hora conta de um a quatro na sua improvisação Achando que assim você ganha um grito e uma ovação Eu já sou diferente Primeiro é pela família Segundo é pro príncipe Ficilidade eu deixo pro magrão Então vou fazer ao contrário Pra mostrar pra você Que só você que faz papel de otário Quatro mano com três letras Ela me deu duas opção E nessas eu quis Só um mic na minha mão Mas que coisa feia Rima não incendeia Por isso que você tá querendo Fuder com toda a mente alheia Você quer causar Uma gritaria em cadeia Genial se você não tivesse gravado Essa na alteia Eu não gravei pra ninguém Meu parceiro Eu pensei agora E nem achei que ia rimar tão bem Mas não tem problema Quando é bom demais Eles não entendem que mano Nós fez o que fez o racional Que eu não sei Eu sei Eu sei Eu sei De carreguei na Halloween Ele dois de ao black Contra o dobro O J é o win É o win Você sabe sim Que o olho em velhas E nas minhas rugas Se eu chorar e perder No outro dia A lágrima enxuga Mas não importa Eu me comunico com a mente Igualzinho Beluga Você veio de preto Você é o blade Hoje eu mato Suado E vou sanguessuga 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 Toda hora Mas não consegue Pegar o Na veia O DNA do rap Moleque Pega a visão Como funciona Sabe que agora eu te digo Esse é o blade Que é o casador Primeira vez Vai morrer para um vampiro Vai morrer para um vampiro Deveu para ir direto Com muita atitude Você sabe bem Mano eu sou o blade Fim de vermelho Meu mano eu sou o boot Mano eu sou o blade Você não entende Você tá ligado Que eu vim te explicar Pega o as-dang Pra cantar no palco Porque o J.P. Eu tenho que clamar Você vai virar um blade blade Então tá ligado Que eu tô aqui Você vai se rever De do lado É só batalha Tá ligado Que eu mordeu Let it win Tá sem Não tem como você fazer Então tem tem Tá ligado Que eu já te bloquei Sempre serve Pou Pou Ganhei Pou 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 Ganhou Meu pai Sabe assim sim Ai que Pou Pou Ganhou No pé O que você já ganhou Sem mim Eu já ganhei Se carreguei Tá ligado Eu já que sei Calaboto Cadê a sua tartaruga Barreto e Breno Vão no bolso O bolso dos caras Nego Igazinho O processo é verdadeiro O bolso desses caras Que é um donk de preto No bolso Paga o dinheiro Cê fala Pé do crente Que lá vai Só que não vem Tá de ser No rivete Defendendo Pós loucuras De um dia Devendo ao pesadelo Que é no West Batendo no calando Que parece Mago Frango Mano Tá ligado Eu continuo rimando Não importa O aliado Do meu lado Mano Ele é muito fraco Ele é chato Ele lembra O Coringa Ele tá fantasiado Você tá gingando Mas eu percebi Que pelo tempo Nesse semana Você tá travado Fica aí travado Tá ligado Meu parceiro Que agora Nós já chega E a corda Tá sangrenta Aliás Essa estrela É de chamas Então na corda Que vai ser de cinza É onde você se arrebenta Amizade é o que vocês têm Quando vocês dois se enfrentam Mas quando eu Não tá em magrão É pra fazer a visão De forma violenta Uouuuh Eu ganhei minha cicatriz Ei Tá de brincadeira Sério Truta Cê tomes Colacho Cê achar que vai ganhar De mim Espera tão pouco O nível deles é baixo Tá tranquilo Deixa o menino de calando Pode passar que eu te me treme Calando Cantidade de calando Ei Olha na minha cara Achou que cê tá panguando Ele falou que ia ser Quarta-feira Não é sexta Você torceu pra sentença Isso aqui não é uma cicatriz de guerra Cicatriz pra mim É sua cabeça na minha mesa Vou te explicar uma coisa Onde eu moro Só tinha bandido Vendedor de droga Mano na praça Eu achava aquilo sem graça Mas eu queria fazer uma grana Mano Achava aquilo sem graça O mano mandou eu Faça o que fazer E eu fui caçar as palavras Não sou exódia Eu sou mago negro Por isso que eu te mato Com a minha magia Que é minha rima Que sai da cachola Que mata a sua Que é mente vazia Você não falou que eu sou exódia Mas agora cê foi o meu do critério Na verdade meu parceiro Eu sou o cara da armadilha Que te manda pro cemitério Tudo bem Eu não tô moleque Pode trazer a armadilha Tô acostumado a fazer trap Então presta atenção Eu vou virar seu tormento Minha mente tá vazia E cabe mais conhecimento Então você vai armar a armadilha Achando que isso é foda Na moral E que o guri vai pisar na armadilha Que ele é birro Que ele é um animal Eu passei da armadilha no canto E eu deixei ela sob meus pés Vou pisar Não vou não Essa que eu já conheço Rimas de 2010 É bom Em cima da batida De novo esse verso Quem tá com rima repetida? Eu acho que nesse verso aqui Cê não mandou nada Ele desviou da primeira armadilha E caiu em cima da granada Só que era granada então me explodiu Cê não entendeu o verso do menino O que explode quando cai é mínimo Ele não é do tipo que tira o pino E por isso agora Você apanha Eu tô assassinando o cabaço Tirei o pino Clique, clique, clique Cê morreu pra explosão Não, não, não Do estilhaço Morreu pro estilhaço Só que cê não manda nada Agora eu te arregaço E nem faço uma flipada Você não clica no espaço Porque cê não arruma nada Cê vira o pino da bomba Eu tiro o pino da quebrada Ele tira o pino da quebrada Por isso agora tá louco de óbvio Tira o pino Do bolso de um traficante E depois ele coloca no próprio Leva pra casa É consumidor Por isso agora você veio em vão Cê não fazia isso Pra encher a barriga da sua família É filho do cante Cê virou orton Uma contenda Vai ser dessa maneira Espero que cês entendam Desse lado quatro fraco Desse lado quatro lenda É Desse modelo a gente chega Fazendo as rimas boas Mas nunca com soberba Porque a gente tá aqui Não é pra queimar a língua E a nossa humildade Faz nós ir mais longe ainda Você falou que é lenda Dessa parada eu sei Mas de qualquer forma Eu nunca recuei Então pode falar Que os Hokage eu matei E não vai ressuscitar Nem se os Aedotensei Ei Porque cê é fraco Esse é o fato Dá tempo no rap E vai perder para o novato Sabe a diferença? Você não me engana Não tenho medo Dessas merda de lendas urbana Mas nós é Hokage Mano eu vou até o fim Cê não chega perto Não chega a ser genin Só que tá tranquilo O freestyle é raro Nós é lend E eles quatro é mito Vai cair igual Bolsonaro Não entendi Eu não vi Essa merda de ataque Eu vou pichar a cara Dos quatro Hokage Eu sou o Naruto Uzumaki Nós veio pra tumultuar Eu quero que se foda A historinha que vocês O centro da batalha Eles criou todas Não Pra mim você não é um MC forte Hoje os quatro Hokage Da aldeia vieram invadir A batalha da norte A batalha que é de quarteto Mas ele sempre fica no quase Do meu lado tem quatro lendas Mas três vezes que eu tirei Você da primeira fase Vai tomar no cu Você e o Naruto Sabe que o FL Chegou é pra ser bruto Eu sou de Itaquera Aqui nós é favela Coloca os seus nove rabos Dentro da sua perna Perna é um caralho A verdade dói É o Naruto Uzumaki Sem jornada do herói Ainda vem falar Que quer que se foda É que o Naruto Sempre vence E o Macron Só perde todas Só que ele é fusão Por isso eu sou verdadeiro Ele perde pro menor Que vem do Rio de Janeiro Quer ganhar do WL Mas não é pistaneiro Hip Hop é o meu justo Clone de dinheiro Tá ligado mano Eu sigo na disciplina Rima de internet Também é clone de rima Você é o Naruto Então tá sério Se você quer virar Hokage Então aprende com os mais velhos E o que você tem pra me ensinar Sozinha é fraca Mas você tinha que se aposentar E você Não cansa de falar A mesma fita A temporada é nova Minha guerra é infinita Não Ele é ultrapassado Não tá gostando Do que escuta Muda o resultado Ele falou que é o Naruto Que ridículo Você corre atrás do Sasuke Nós corre atrás do título A era do gelo Nós estamos vivendo Porque eu vejo o mundo Girando tão rápido E tudo a minha volta Está derretendo Mas se eu não amar O que faço Minha vida Tava sem sentido É porque nessa era do gelo Deixa esses corações Aquecidos Ele falou que eu nasci pequeno Mas sou um pequeno milagre Me mudei de pequeno Me acharam esquilo Até ver os meus dentes Que sabe Como sabe Você sabe Porque pra mim Você é um cuzão Como sabe Sabe de luz Eu tenho a força Aqui na minha mão Davi eu já fui pequeno Quando portava o like Davi eu já fui pequeno Internet nunca me deu like Davi era muito pequeno Quando era um big Não era big hype Davi eu já era pequeno Hoje eu sou tão grande Que eu sou big Mike Ele é big Mike Então é big plateia Mas depois você vai que a cabela Big Mike passa Big meia E é como mano JP Hoje eu tô muito pra briga Esses dois vão parar na sua barriga Eu sou pequeno Você me entende, Liu? Oi 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 Gente 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 Tive na batalha, tá na casa Aqui no embrasa, nego Volta pra sua cama Você não é com a dona Menos de maior quebrada De má-quera elevada Tipo Fábio Braza Mas hoje eu vim pra quebrar sua naça Vai sair com náusea Fala pra gente em Star Wars Só que agora a sua casa cai Você é o Luke Skywalker O cut virou pra você E falou Sou seu pai Que você não tá feito com essa barra Eu não poderia perguntar se você me entende Porque eu percebi que você é o Luke Mas sereniga Temeram tudo derretendo Tudo derretendo Porque eu tomo uma bala Entrei na rave Ele tava tudo derretendo Porque eles tomaram uma bala O que você não tá feito com essa barra É o Luke Skywalker Esse cara É o Luke Skywalker Na batalha você dá bala Você toma bala Não é que deixa a brisear Que sai do microfone Pum, pum, pum Tá ligado Pum, pum 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 Para com essa rima, mas não cê Sabe que você não anima, fala de ladrão Cê não faz o seu papel E se é hip hop, vai lá dançar, a dança do crel Cê sabe muito bem que cê manda mal Faço rap que é visceral, isso é natural Kant já é letal, cê quer ganhar de mim Então sobe outro degrau Subo outro degrau, subo a escadaria inteira Pai, eu sou um cavaleiro andante É bem diferente do Kant, que acha que consegue subir a esteira E tá na escada rolante, meu parceiro Aí fica difícil, ficou zoado Cê tá ligado, não tem como O chocolate branco vai sair derretido e amassado Só fala da minha cor, pelo amor Vem se para pra compor Até porque quando eu faço o freestyle Você tá ligado que é a rima que te torna inferior Você fala de escadaria? A rima, mano, sabe que o Kant já pescaria? Até porque quando eu faço freestyle bom Claro que minha rima te calaria Não, não falei só da sua cor Eu peguei o gancho do Branquelas Mano, tenho várias rimas pra pôr Se cê não tem, pede pro Nutella Que nós amassamos, você tá ciente Escadaria é uma batalha foda Que tem Pernambuco e cê não conhece, infelizmente Pela boca, você sabe que você não me incomoda Sério, tudo é bom, cê tá ligado, cê não é foda Cê fala do Branquelas, hoje sai na cadeira de roda Ei, isso que você não ganha Cê tá ligado, meu mano, pode falar que você tome um tapa Até porque você sabe muito bem que eu vou dar um soco na tua napa Fico aí tentando, meu parceiro Mas eu sei que cê não tem atitude, cê é boroca Sem maldade, essa porra não é The Voice Mas quando eu canto, cadeiras rodam, porra Isso que é diferente Meu parceiro, tem que ser bem mais inteligente Então fica aí achando que cê bate Que eu tô esquivando e tô agredindo sua mente Só que eu faço show Não tá gostando disso? Vai tomar no cu Você canta, cadeiras rodam Eu canto, cadeiras boam Cê sabe muito bem Tô de ter certeza, truta que você imperna Já que a batalha é de dupla Falei de cadeira Vou quebrar suas quatro pernas Fico de obstáculo e eu sigo nessa fita Por isso que agora eu amasso três parasita Aí, esses cara não é linha de frente Esse eu vou espancar, esses dois é semanalmente Espanco lá na Big Four, hoje é no Valhalla Mas fica tranquilo que hoje vocês vão pauvala E aí Salvador, é bom reencontrar tu Que eu voltei com o inferno com crânio de três pitbull Sabe por que que ninguém grita pra vocês? Porque ele sabe E Yungui é meu maior freguês Semanal no Big Four Pode ser no Estadual E hoje você toma a coça igualzinho no Nacional Pode falar que é clichê Vamos dar um argumento Se cê para de perder Me desculpa até falar Olha como o jogo vira Nós trabalha com a verdade Você vive com a mentira Nós não vive com a mentira Pode assumir que é clichê Você mandou e depois cê falou Que assumiu que sua rima é clichê É você Cê entendeu? Por isso aqui Big Mike Pra mim você é um boroca Cê ganha no Nacional Mas é meu freguês aqui na Norte Cê quer CPF na nota? Já que é pra assumir as coisas Então vamos fazer assim A rima do Big é clichê E a sua rima é ruim Você disse que matou até pitbull Tá achando que matar é fácil Só que corote não laste Corote arranca pedaço Sozinho pelas crianças Ou ele precisa chegar cercado de homens que são seguranças Eu te bato, eu te mato Pois a sua rima é feia O que você fez em dois anos Eu fiz em seis meses Rimando em batalha da aldeia Ele conseguiu fazer na batalha da aldeia Onde tinha panela semanal Mas responde mano Quando o guri conseguiu ganhar Algo no estadual Sem maldade Ele nunca conseguiu Pra mim você é o MC Mais pipoqueiro do Brasil Vem, 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 vem Vem, 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 vem Não deixa cair não, certo? Vem, vem Limas em três Três, dois, dois Mas pipoqueiro do Brasil Não entendi essa parada Mas o que você fez contra o Martizinho Na semana passada? Você é o pipoqueiro Eu mando se fuder Fui pro nacional E fiz bem mais história que você Gostei dessa rima Então vamos fingir que sim A história do Yonguinho É chegar lá e perder pra mim Por quê? Eita Aê Nós é monstro fora daqui Então se acostuma Mas fora de São Paulo Vocês não são porra nenhuma Ei 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 Oh Nada é porra nenhuma fora de São Paulo Na verdade a gente é cruel Fora de São Paulo Você vai pra FMS Tomar um popo neo Você falou que é pitbull Só que pra mim você é um boroca Tá com o rabinho entre as pernas Estilo coiote Virou estilo cocota Eu não vim com segurança Só com os parceiros da minha quebrada Não ando com segurança Estruta Na segurança é cromada Você fez história lá na aldeia Aê parceiro Parabéns Então pode crer Só que o que eu fiz no som Você nunca vai fazer Espera Minha vez vai chegar Porque eu sou frio como iglu Você achar que você é fodá Mas agora eu vou falar para tu Hoje você cai Eu te mato Você não entendeu Eu falo pra tu Eu vou enfiar o seu estadual No mesmo lugar do MVP No seu cú Ó as ideias Falaram do nacional Mas pra chegar lá Eu dei minha vida no estadual Eu não fui igual o guri que desistiu Então me fala quem tem mais moral Aquele covarde que só insiste Ao soldado que insiste até o final O que ele fez no topo é negro Sabe que agora quem tá rimando São logo os bolos de preto Tá ligado? Desce aí de desespero Botei nos caras Ai, nego Ai, nego Nego, nego Nego, nego Nego, nego Nego, nego Mano, rima Passinho Nego, você tá ligado Tô de ao black Porque eu tô na sua frente Sabe por que eu já tô de ao black A morte virou blackout literalmente Blackout literalmente Não é verdade mesmo Mas senhora você tá me craquinho com o colo É repetido daquilo que eu tô fazendo É pra ele levar meu sonho E não tô pareando todo o sol E cês sabem que ficam equipes Não tem como cês ganhar de nós Porque os pretos não vêm pra ser vice Ele falou que eu sou preto e salguichente Eu tô no sistema É o JP que vem de preto Quebrando é salgêna Você falou que eu sou bem preto E eu vivo em gangrena Comecei na tampa de lixo Hoje eu tô na arena É Ele perguntou O que eu ganhei sem ele, nego Eu te respondo agora Nas ruas ganhei respeito Ganhei Ragnarok O estado alto Todo respeito Ou você é hater Ou é fã incubado Do mesmo jeito Do mesmo jeito Não importa que eu tô nessa biga Ele falou que eu ganhei no punch Mas isso me causou fadiga Aprei E agora eu tô pronto pra briga O otário tava apresentando E esse merda nem tá nessa liga Ok, 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 ok Ele não tá rimando na liga Tem que ir apresentar Por isso que é um chacota Tem que ver o neguinho de barulho Rimando lá como se fosse sabota Ele apresenta não rima Cê tá na cadeira e anota E ainda tem que engolir o ego Falando mais uma Jota 3, 2, 1 Viva! Eu, pelo de gueto Tertaruga, ninja, jota e barreto Você sabe, mano, que eu vim de lá Eu vim cobrar Você sabe que você é um inseto Desse jeito, mano, que eu te afeto Igual concreto, eu não me submeto Sabe que você treme no aragar Igualzinho você fez na norte de quarteto Mas não importa, pois eu tenho calma Eu repito, eu tenho calma Hoje não vai ter entrega grande Porque eu quero extrair o melhor da alma Então não importa o que aconteça Sabe por que que eu não vou parar? Realmente o barrer tá inseto pequeno Você não me vê, mas ainda tô lá Cê ainda tá lá Cê ainda tá lá, mas não te vejo nunca Como se usasse uma lupa Entro no seu formigueiro Mato o seu corpo, eu sou Lucas Cê tá entendendo que eu vim Pixar Aqui nessa área Sua rima é tão picária Vivo na Pixar, só que eu fiz sua luminária Eu passei o semáforo Eu passei o parágrafo Eu passei o apócrifo Você falou que é Lucas Você não é intruso É só um dos meus apóstolos Por isso que eu sou MC Realmente sou inseto e mosquito Eu nunca vou deixar você dormir Você nunca vai me deixar dormir E é por isso que eu vim te cobrar Na verdade eu sou como um zumbido Eu nunca vou te deixar acordar Você falou que sou apóstolo Só apóstolo João Chamam de JP Porque tudo que você me ensinou Vai ser usado contra você Olha que bom Olha que bom Eu vou receber o que eu projeto E é por isso que você Só recebe rima torta E eu sou o papo reto E é por isso Que eu mudo tudo Dessa forma mais ou menos Legal, baba ovo Você pra mim é só Simas Tá pescando peixe Joga a rede de novo Joga a rede de novo Tem um peixe, mano Vem, eu caio do meu só Simas Na verdade eu sou o primeiro Vida louca, mano Eu sou Timas É por isso que agora Na batalha você tá fudido O primeiro vida louca dessa história Você é boss 45 arrependidos Esquinas Rimas, manos e minas Mortes e vidas Eu vi tudo isso em um mic Em um hype like Uma vida E é por isso que eu mudo tudo É, eu sou inseto, besouro Você é Timas Eu sou Midas Hoje sai com os seus dente de ouro De fato Hoje você para no meu sapato O nego chucro chegou Então pode fechar o teatro Por isso mesmo que eu vou pisar nesse rato Vou mostrar o que é freestyle do anonimato Rima no seu estado Várias decorada Chega em São Paulo Não arruma nada Já que é FMS Você vai ser amassado Da liga que eu lembro O vídeo foi rebaixado Yeah, yeah Tô tranquilo que eu sou monstro abissal Muito atemporal Vim rimar no seu quintal Falou de FMS Na minha frente esse animal Não preciso de contrato Para ser profissional Aê, pega a visão Minha rima no incendeia Agora eu tô provando Que a sua cara é feia Vi tudo tá gordinho Uma bala, baleia, baleia Ganho na DSP Conversa com a minha aldeia Então você sem suporte Quer conversar com a aldeia Conversa com as 10 Norte Por isso mesmo De você que eu tô Era profissional Bem antes de ter Big 4 Claro que era antes de Big 4 Cê não vai pro SUS Assisteu a batalha com o Apolo Eu fui pro Santa Cruz Então você pega a visão Que eu faço free Na vela que eu venhei Apolo Hoje eu velho o Yong Você não vela o Apolo Você não vela o Yong Você se mata nessa batalha Só de rir Tem que ter swing Tem que ter swing Isso não é Santa Cruz Mas a Valhalla é o ring É claro que ela é o ring Vindo tranquilão Sem desleixo Fora do ring Não sou um fora do eixo Mas cê pega a visão Sua rima é mesma Anderson Silva Eu de canela Turma tem canela cega Você pode ser o Anderson Silva Quebrou sua canela Porque cê não tem esquiva Vai virar meu fã Chora no Instagram O Anderson Silva Tomou uma surra do Boatã Ele falou de Boatã Pode crer que ele perdeu Porque aqui essa batalha Ela não aconteceu E cê pega a visão Que cê tomou no cu O Nogatria do Bafó E a Fatality é o Vitor Aaaaaaah 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 O Nogatria do Bafó No way Eu posso e eu consigo, um mora no meu bolso, outro tá de dupla comigo É melhor você não faça mal, se cê ciscar de novo esse ano eu te tiro do nacional Ué 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 Hoje cê vai fazer um furatão, vai lá no céu Sabe por que eu vou te explicando? Porque a rima não é brincadeira Ué de ué 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 taismania, nós que levanta a poeira Então abaixa sua bola porque o Jota faz rima na hora, ele já decora Do nacional você até tirou o JP Perdeu pro bigão É igual comprar camisa e não fuder Ele não cortou Porque sabe que ramelou Teve a chance, chegou na final E no final mesmo entregou Mano, tirou o cara pra dar carteirada Do que adianta se cê não ganhou E o outro que é fraco falando bolão Mano, cê é de Guarulhos com ele Firmeza, cuzão, só ganha cia no caldeirão Porque aqui eu coloco sua cara no chão Junto com outro bobão É chocolate, não tem brincadeiro, mas não Vai minha mão Saí do seu bolso e não pedi licença Volto pro seu bolso de novo, mas não importa Porque essa é minha crença Mas eu faço essa porra, meu mano, porque é legítima a defesa Cê tá rimando aqui por causa de mim Barretos também, então vem, pede bênção Vou ver até a porra da mágoa dentro do seu peito Só que agora eu te bato a sua Você sabe, mano, que agora é perfeito Hoje eu te bato, arranco a sua cabeça Você campeão do Valhalla E pra você ver que não tem uma dúvida É um pesadelo, te busco em casa Pode ser, quatro Só que agora eu te bato Tá vendo que eu assino o contrato E esse cara eu desabafo Você não sabe fazer a contagem Acho que cê tá perdido Igualmente aconteceu lá no Nacional O neguinho sempre trova como comigo Depois que ganhou o Nacional Interestadual perdeu Aniversário perdeu Nenhum deles cê venceu Todos eles eu venci Naquilo que prometeu Cê me ganhou um dia Mas não é melhor do que eu Correu, Finição Gló e JP Nenhum tem Nacional Todos são melhor que você Esse ano é a prova Que todo mundo viu O campeão nacional Não é o melhor do Brasil É, só que isso é sua opinião E se eu fosse falar a minha Cê seria treta em segunda divisão Eu acho que você é muito É fraca e bencil Vai pra puta que pariu É fácil desmerecer o título dos outros Quando você vai lá e nunca conseguiu É, eu nunca consegui E eu não trouxe ele pro meu povo Você quer ganhar mais um título aqui Viga pra colombiana de novo Agora mano cê vai entender Sabe que agora cê vai se fuder Sabe aquilo que cê fez com o Neo E nesse eu faço com você Fala de Neo Fala de colombiana Fala até do J.V. Pra ganhar de mim Só que ele perde Ele sempre reclama Tá vendo mano Essa é a diferença Que você perde aqui pro vovó Não falei nunca que eu sou melhor que cê A diferença é que eu sempre fui maior Ai pra me ganhar Ele falou no JP Só que lá no Nacional Você preferia o quê? Preferia o J Falou no Nacional Foi lá pra FMS Tomou Ele tomou pau Demorou Demorou Como assim eu tomei pau? Na verdade eu sei que eu batalhei Só que toda batalha que você batalha Você vira chacota Eu te traumatizei Essa aqui é a diferença meu tuta A sua tá gravada na memória Sou campeã nacional Você tem que aceitar essa Tu marcou sua história Então tá tudo bem Você ganhou por causa da colombiana Quer que eu te lembre? Ganhei o Nacional Depois eu te dei um pau na outra semana Você não esquece Tinha uma fita Que agora Eu vou te dizer Bem quando você ganhou o Nacional A melhor do Brasil Nunca foi você Então é isso Pijama meu não é listrado Mas sempre que eu to em campo Eu sempre to concentrado Sobre o pijama desses MC Engraçado Vinte pijamas Vinte botam no Tupi Meu parceiro Mãe é mina que vai cantar fabular Daquela história Mando pra você deitar e dormir Por isso meu parceiro Com a agência de Nina Da longa história Fiquei no príncipe Passei MC Você quer falar de fabular? Eu vim com fabular Como se eu tivesse uma fabular Mas essa fabular não leu Porque na fabular Os animais são falantes Só que a rima Esse animal não aprendeu O meu parceiro Mas aprende no caminho Seja com o cavião Seja com o sapinho E desde parceiro Do início até o fim O sangue de barata E o sangue de marfim Você é o sangue de marfim Mas já tá ósseo É sangue de barata Eu sou carne de pescoço No cuzão É ventasia Outra resolução Eu não sou sapinha Eu atropelo você No gol do sapão Se você for Me atropelar Vai capotar Pra MC pescoço Eu vim meter na jugular Então eu entendi pra Que aqui é sem engano Vem de novo sapão Eu respondo Peite tucano Que peite tucano? Que peite tucano? Porque você é pico E agora você tá aí picando Eu vou capotar o ferro Aqui na trajetória Porque a minha morte Vai ser bacana na história É mas a vida meu parceiro Você bem fez Compensou 4 dias em apenas 5 meses Consigo fazer tudo aquilo que eles não fez Toros e a lenda que todos dizem de 6 Infelizmente tudo menos Vem acabar com a esperança Ok Demorou mano Só que uma coisa é só lembrança Ei, sim Hoje eu vou ter que bater aqui na dupla de criança Ae, Nilvi Você é um cun da mole No alguém tá sozinho E chamou segurança Ae, eu quero que se rodar mano Nós tá no pé Se eu for só bater Ei, sabe né mano Que sempre que eu pego no maquia Pra desenvolver Tem um inferno gigante Demorou que é sem caô Faz o que lua é Fique de ano Eu ando na brasa sem nem sentir dor Ae Sabe que agora Ele fez uma coisa lamentável A primeira vez que colou na norte Do lado de uma boneca infuável Ae Pode crer Ou então eu quero que se foda Não espero nada aqui de você Eu também não espero de você Seja na norte, na sua ou na leste Acho que o que lua tá brincando de lego Só que chama o porteiro de uma cat Ele tá no pé foda Mas mano vai tomar o seu cu Seja com cut ou com JP A sincronia é igual com o Shamu Ei Não fala de brasa Porque eu sou óbvio Eu brinco com as palavras Não é brasa Eu sou um fóbvio Já era Cê tá ligado meu mano Que cê tá no fundo do poço Não fala de segurança Se eu pegar o sim Então enfoca o teu pescoço Yeah Não, 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 não Não fala não Não, não Falando em brasa Cê tá na sua casa Então cê vai pular igual em São João Não tem porteiro pra esse fusão Mas eu misturei no meu caldeirão E se cê acha que eles vão ganhar Pergunta pra esse maior campeão 3 2 1 Fiquei o Uber esses dias Falei várias paradas Ele tava quieto Eu mostrei pra ele O poder da palavra Desabafei sobre minha vida E sobre as batalhas Chegando em casa Ele me disse Sua corrida já tá paga Ele então me falou Sua corrida tá paga Falei motor Você troca o carro Eu dirijo palavra Repito Eu dirijo palavra Meus parceiros É igual Uber sem destino Sempre anda com as paradas Sempre anda com as paradas Mas qual o paradeiro Eu não sei o destino de nenhum dos meus parceiros Entrei no carro do motorista e fui ligeiro A minha diferença é que o rap não é passageiro O rap não é passageiro O rap não é passageiro O rap é motorista Fiz amizade com motorista E hoje eu venho Adivinha meu mano As duas passagens eu não tenho As duas passagens cê não tem E eu mando bem No futuro eu vou ser igual motopiloto Uma Mercedes-Brain E é por isso que que mano Vou avante Só que eu vou comprar um busão A minha família é gigante A minha família Vê a sua Car 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 Eu não quero uma Mercedes Eu quero um Corsa Porque o carro simples É o que combina com o Jordan Com dois lugares Com quatro portas Eu só preciso de dois lugares Pois só eu e minha mãe importam Eu não sei se eu quero ter um Corsa Eu prefiro correr com as minhas pernas Pois automóvel morsa Por isso eu to fazendo irmão Isso é Hip Hop Nem morsa É morsa Entenda os meus toques Faço isso doc Minha grima destrói É fato Na verdade eu quebro Sabe eu não sou playboy É fato Até por quebra Você nos quebra Já faz a rima celebra Multicilabicamente É fácil que hoje Eu mato o Croi e o Prado Mato o Croi e o Pabio Porque eles tão putidos O dos quebrada deixa quebrado E deixa os MC desconstruído Se eu entender qualquer fita Mano agora vocês tão putidos Tenta bater de frente lá fora Mas cê é amigo Mas aqui tem trem Porque eu tenho a minha conquista Vai entender minha rima tá em vista Na verdade rap não é empreendedorivo Então não invista Ou invista Porque eu não compro visão Só que a visão aqui já tá em vista Cê é o Croi antagonista Eu piso nesse otara antagoniza Espera Cê toma na cara Cê sabe Produtos para jab Cê fala pra não investir no rap Não dá pra não investir nos moleque Tá falando da multisilábica Tá ligado que eu sou verdadeiro Você multiplica a sílaba Noi multiplica Vibe, as rima e dinheiro Eu não te mano Eu te bato Cê tá opo e louco Ata bem que lá fora Nós é amigo Imagina no soco Pra rima que cê já apanha Cê falou pra eu investir Só que mano eu invisto Quando eu faço rima É isso daqui Que bom Que não vem no soco Nós é a tropa do mantém Cês pensa que rima Pra mim cês não são ninguém Se fosse no soco Nem troca tem Porque eu derrubaria os dois com só Prado Ampant Man Realmente Prado Ampant Man Neguinho de Moji Um é o chassi de grilo O outro é o grilo do chassi Hoje eu vou te bater Eu não vou te dar chance Você pode fazer assim Mas não é forte igual a mim Uouuuu É isso rapaziada Como vocês já sabem né É o projeto 60 dias reagindo a uma hora de batalha de Rimas Acabamos de reagir a uma hora e dois minutos De batalha de Rimas Acabando de reagir a uma hora de batalha de Rimas Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Comenta qualquer coisa Elogiando Xingando Qualquer coisa que já ajuda no canal Tá ligado E vai deixando o like e se inscrevendo É isso rapaziada 60 dias reagindo a uma hora de batalha de rimas Vamos ver se vai dar certo É um teste aqui pro canal do YouTube Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau